Interrompemos o vídeo para dizer a vocês que tinta não clareia tinta. Eu vou repetir de novo, tinta não clareia tinta. Eu sei disso. Segue o vídeo. Na verdade, com hoje tudo bem com vocês? Segunda parte da nossa transformação, tá? Então já chega logo aí dando like, se inscrevendo no canal e ativando esta bendita sineta. E é claro que você já sabe. Novidades, primeiro eu posto lá no meu Insta para depois vir aqui para o canal. Certo? Vamos lá para a nossa segunda parte. Gente, aí agora não deve estar aparecendo o cabelo. Está preto, que não desbotou. Como eu falei no vídeo do Decapicolo, tá? Desbotou, mas não tanto que eu queria. Como querer não é poder, a gente não pode fazer nada. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês, tá? De como está o cabelo em iluminação mais clara. Porque essa iluminação que eu tenho aqui no quarto, não dá para ver direito. Então, olha o vídeo. Bom, vocês viram aí como é que está o cabelo, tá? Então, ele abriu um avermelhado. Olha isso. E o lugar das mechas, não vai nem dar para ver por aqui também, ó. Está vendo aí? Abriu um pouco, tá? Lembrando que eu pintei o cabelo com violeta de iniciando. Então, deve ter interferido um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Pintar logo esta bagaça. Antes que eu desista, certo? Então, o cabelo está aqui lavado, hidratado. Já é o outro dia. Eu fiz o Decapicolo no dia para poder vir pintar no outro, tá? Camisa velha, né? E a água está lá atrás, ao fundo. Né, vó? É. E vamos lá, né? Uma caixinha, porque uma caixinha dá, tá? Então, eu sempre compro uma caixinha, mas sempre dá. Então, uma caixinha de uma sala. Esse aqui é o da Salon Line. Eu estou com um negócio com a Salon Line esse mês. Porque tudo que eu estou usando é da Salon Line. Patrocina nós. Pois é. É. Uma caixinha da Salon Line, certo? É a Light Color. Eu paguei R$15,99. Eu entrei no lobo de cosmético, fiquei olhando para a caixa e não comprei outra. Mas eu tenho certeza que uma dá. Esse aqui é uma sala, é o 6.62, tá? Ele é feito brilho cross, com a oração suave e sem amônia. Tá bom, Salon Line. É sem amônia. Ai, vamos lá. Vem o tubo da tchanta. Vem a loção emulsão ativadora de 90ml. Aqui não fala se ela é de 20 volumes, de 30 volumes. Porque geralmente a Ox de algumas marcas vem dizendo a volumagem. A da Salon Line não vem. Fala só que ela é uma emulsão ativadora, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. É, não fala não. Não fala se é de 20 ou se é de 30 volumes. Mas eu creio que seja de 30. Eu creio que seja de 30. Mas a nossa aplicação. E olha a cor que tá. Seja o que Deus quiser. E olha a cor que tá. Bom, meus amores. Esse foi o resultado do cabelo Massala. Tá, desista. Eu vou passar um vídeo aí pra vocês. Na luz mais clara, né? Na luz do dia. Pra vocês verem como é que tá a cor do cabelo. Porque... Continua preto. Sabe? É fazer o que, né? Vamos lá. Tchau. 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 Ela é boa. Não resseca o cabelo. Não tem aquele cheiro forte de amônia. Tá? Eu usei a 6.62. Que é uma sala. Ela fala que é uma coloração suave, sem amônia, três vezes em proteção, tratamento de cor e brilho. Excelente cobertura dos fios brancos, cores luminosas e brilho desnubrante. Dura até 35 lavagens. Ela contém óleo de coco e maquia dâmia 100% vegetal. Fala que ela pateu os tipos de cabelo naturais, alisados, relaxados, progressivados e coloridos, tá? Aqui vem a cartelinha de cor. Eu juro a vocês que pelo menos ficaria uma sala mais escura. Mas não ficou. Ela é liberada. Diz que não tem silicone, petrolado e óleo mineral, tá? E ficou essa cor. Não ressecou o cabelo. Não é, porque geralmente o medo que eu tenho de usar as tinturas são isso, né? O ressecamento do cabelo. Ficar aquele cabelo, sabe, com aspecto poroso. Geralmente a da Maxiton, quando eu uso, acontece isso. Mas é menos do que as outras que eu já uso. Mas a saga do Massala, meu amor, ainda não terminou. Porque agora eu invoquei com esse Massala e esse cabelo vai ficar Massala. Eu vou acabar ficando careca nessa brincadeira. Não tem jeito. Eu vou ter que fazer realmente uma champuzada. Pra tentar desbotar. Mas dessa vez eu vou tentar fazer um pouco diferente, tá? Eu acho que eu vou puxar luzes na touca. Mexas na touca. E fazer a champuzada. Tô pensando que eu vou fazer. Mas o resultado tá aqui. Cabelo pretinho, pretinho. Meu Deus do céu. Esse preto não quer me... Esse preto não quer se libertar de mim, tá? E mais uma vez eu vou repetir pra vocês que tinta não clareia tinta. Tá? Porque eu sei que vai vir aqui os cabeleireiros de plantão. Enchei minha paciência. Lembrando a eles que eu também sou cabeleireiro. E sei que tinta não clareia tinta. Certo? Então, esse aqui é o resultado do cabelo. Meu ombro ré sumiu. Tô com... Cadê meu ombro ré, gente? Cadê meu ombro ré, gente? Não tem ombro ré. Não tem. Vou ter que fazer de novo. Sumiu. Olha essa brincadeira. Aí você vai pro sol. Aquele cabelo maçala. Diz isto. Mentira. Vamos continuar com a saga do maçala, tá? Então, esse aqui, meus amores, o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu não sei nem dizer o que foi que eu achei desse cabelo. Tá? Não sei dizer. Mas tá aqui o resultado pra vocês. O couro cabeludo ficou maçala. Né? Mas o cabelo que é bom, nada. Fazemos o quê? Então, é isso aí. Não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar essa brinda sineta. E até o próximo vídeo. Até a próxima saga do maçala. Porque agora eu invoquei e esse cabelo vai ficar maçala. Tá bom? Então, é isso aí. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Que eu fui. Tchau.